Talvez você olhando lá para trás, talvez você relembrando lá para trás, parece que as coisas foram melhor lá atrás. Parece que deu algumas coisas mais certas lá atrás, agora parece que as coisas pararam e parece que as coisas não andam. Mas quero falar algo para você, Deus te trouxe até aqui. Deus fala assim para você, prova encerrada. Eu quero que você guarde no teu coração essa palavra e crê com toda a tua alma. Prova encerrada, porque o que está vindo aí é muito melhor, vai mudar até onde você não imagina, porque Deus vira cativeiro, Deus vira história, Deus vira página. Muitas vezes vem os pensamentos, queridos, para fazer nós lembrar do que deu certo lá atrás, do que foi melhor lá atrás e agora olhando para o cenário, parece que vai ser cada vez pior. Oh, aleluia, Deus, meu Deus fala assim, não vai ser pior não, filho. Oh, filha, não vai ser pior não. Rejeita, rejeita todos os pensamentos negativos, rejeita esse cenário, rejeita a voz negativa, porque muitas vezes, até quem está próximo, por mais que nos ama, por mais que é nosso bem, olha para o cenário e fala, está cada vez pior. Ou vai piorar, ou não tem jeito. Tudo que parecia dar certo lá atrás, está dando tudo errado, tudo que parecia ser melhor lá atrás, está piorando agora. Mas Deus fala assim, não vai piorar e não vai ser cada vez pior, vai ser cada vez melhor, porque eu estou cuidando da tua história, da tua vida, vai surpreender muitas pessoas, vai calar muitas pessoas, vai calar muito olhares, que olharam para o teu cenário e falaram, cada vez pior, que adiantou lutar tanto, que adiantou chorar, que adiantou buscar, o que adiantou crer, você fala, adiantou sim. Adiantou sim, filho. Adiantou sim, filha. Todas as suas mãos vão se calar, todos os pensamentos vão se calar, porque a virada na tua vida será sobrenatural, será pelas mãos de Deus, será pelo poder de Deus, não será pelos homens. Tudo que parece que foi perca, não foi. Tudo que parece que lá atrás você viveu mais feliz, você foi mais próspero, você teve mais saúde, você foi mais usado por Deus, eu falo para você, vai ser melhor, filho, o que está vindo aí vai ser melhor. Estou encerrando essa prova na tua vida. Você foi aprovado. É muito forte isso e é para alguém especial. Deus fala assim para vocês, foi aprovado. Foi aprovado por não dar ouvido às vozes negativas, foi aprovado por continuar perseverando, quando tudo parece que deu errado, você foi aprovado mesmo, quando tudo parece que você ficou só na rejeição, ficou só nessa família, ficou só nessa empresa, ficou só nesse ministério, ficou só nesse sonho, vai ter virado, eu falo, você vai virar esse cativeiro de vez. Vai ter mudança até onde você não imaginava, se prepare que essa área da tua vida se apresentou diante de mim. Você falou, Senhor, um dia parecia que as coisas dão certo. Um dia parecia que as coisas iam andar lá atrás, Senhor, parecia que as coisas estavam andando melhor. Mas hoje parece que as coisas não andam, hoje parece que as coisas estão paradas, hoje parece que o que deu certo foi só lá atrás. Parece que eu tinha mais sorte atrás dos fatos. Eu estou mudando a tua sorte de vez, estou mudando esse cativeiro, estou trazendo para a tua história algo muito melhor, você vai respirar, você vai dizer, é muito melhor. A palavra de Deus fala que quem olhou para a história de Jó, até a esposa dele falou, amarecei esse Deus, porque não tem jeito não, amarecei esse Deus e morre. Olha aí a situação. Amigos, ia para ele, Jó, tem alguma coisa de errado. Sabe por quê? Porque lá atrás, a palavra de Deus fala que Jó era próximo, Jó tinha de tudo, Jó tinha saúde, Jó tinha família, Jó era um homem justo, era visto como um homem fiel a Deus, justo, era visto como um homem próximo, que Deus estava ali abençoando ele em tudo. Mas chegou o dia mau na vida dele, chegou o dia que o cativeiro ali chegou na vida dele e prendeu ele em tudo, dando errado. Parecia que lá atrás ele viveu o melhor, lá atrás ele viveu felicidade, lá atrás ele viveu cura, lá atrás ele viveu saúde, mas agora ele estava vivendo tudo do pior. Mas Deus já estava aqui, na palma da mão, a história de Jó estava aqui na mão de Deus. E sabe o que estava aqui escrito? Na palma da mão de Deus vai ser em dobro o melhor. Essa palavra é para você. Respira fundo, enxuga as lágrimas, se anima, se alegra, porque vai ser do melhor. O que está vindo aí vai ser melhor. O que está vindo aí vai ser do melhor. O que está vindo aí vai ser do melhor. Você não viveu o melhor só lá atrás. Você não viveu só a felicidade lá atrás. Você não viveu só a saúde lá atrás. Você não viveu só a cura lá atrás. Você não viveu o prósperidade lá atrás. Você não viveu o amor só lá atrás. Deus fala para você, o que está vindo vai ser melhor. Eu tenho o melhor para você. Eu tenho o melhor para a tua casa. Eu tenho o melhor para a tua família. Hoje eu te abraço, enxugo as tuas lágrimas, eu curo as feridas, e todas essas palavras negativas, até de pessoa que você não esperava, toda essa solidão, toda essa fraqueza espiritual, todo esse cansaço, estou renovando as tuas forças, estou restaurando a tua força, estou dizendo para você, não temas, porque eu estou cuidando até dos detalhes, estou cuidando, estou providenciando, mesmo que pareça impossível, vai ter virada grande. A palavra de Deus fala que Jó estava ali. Estava ali sem chão. Estava ali sem esperança. Estava ali sem futuro. Quem que vai ter futuro? Ver os filhos que morreram, ver a enfermidade que chegou na vida dele, ver tudo perdido. Quem vai ter esperança? A única coisa que ele tinha era Deus no coração. Isso foi o que sustentou ele. Isso foi o que agarrou ele, para ele não desmoronar de vez. Deus fala para você, eu estou aí dentro de você, segurando você, porque senão você já tinha desmoronado. Porque senão você já tinha desistido, senão você já tinha caído em depressão, você já tinha pensado até em desistir de tudo. Mas eu estou aí segurando você. Vai ter virada, filho. Você não viveu só o melhor lá atrás, não. Você não foi feliz só lá atrás. Você não foi só próspero atrás. O que está vindo é muito melhor. O que está vindo é muito melhor. O que está vindo é muito melhor. Você vai ser feliz. Você vai ver as coisas andar, como Jó. A palavra de Deus fala que quando Jó estava ali orando, queridos, era para nem orar. Quem ia ter força de orar? Mas a palavra de Deus fala que ele estava orando pelos amigos. Qual amigo? Só aquele que falaram para ele, deve ter alguma coisa errada. Ele estava orando o quê? Para Deus se vingar? Não, ele estava orando para Deus abençoar. E quando ele estava orando, Deus virou o cativeiro dele. Continua fazendo o bem. Continua sendo uma pessoa boa. Continua lutando. Esse cativeiro está na mão de Deus. E ele vai virar. E ele vai transformar. E ele vai mudar. Só para você, prova encerrada. E eu quero que você faça em suas mãos e você crê. Essa situação, Deus está dando um basta. Essa situação, Deus está dizendo, pare. Essa situação, Deus está dizendo, agora é comigo. Deus virou o cativeiro de Jó. E quando fala virou, virou mesmo, querido. Não foi, só melhorou aqui. Virou mesmo. A palavra de Deus fala que tudo foi em dobro. Ele foi abençoado em todas as áreas da vida dele. Mudou até o dilema já. Talvez ele falava assim, Deus vai me ajudar, vai me curar, mas não vai devolver, eu não vou ter casa, eu não vou ter meus filhos de volta, eu não vou ser feliz de volta. Não, Deus deu tudo em dobro. Deus vai honrar tua frilidade. Deus vai honrar tua perseverança. Deus vai honrar os dias de choro, dias de lágrima, de choro engolido aí, eu no silêncio, sozinho. Deus vai honrar. Deus vai te honrar tanto, que você vai ver as coisas voltar a se encaixar tudo de novo, no lugar certo. Amém? Amém? Vamos ler a palavra de Deus. O voral você vai apresentar para Deus esse cativeiro. Todos nós temos um cativeiro na nossa história, queridos. Todos nós passamos por uma fase que parece que as coisas que dava certo lá atrás parou tudo, parece que lá atrás as coisas funcionavam, parece que para frente as coisas estão piores, mas Deus fala, não desista de sonhar. Não desista de fazer projetos e planos, porque eu estou no controle da tua história. A palavra de Deus fala em João 42, 10, O Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. O Senhor acrescentou em dobro tudo quanto antes possuía. O mesmo Deus de Jó é o teu Deus. Ele vai virar. Ele vai virar esse cativeiro. Qual é o cativeiro dívida? Vai virar. Qual é o cativeiro? Enfermidade? Vai virar. Qual é o cativeiro? Vida sentimental? Vai virar. Seu cativeiro é espiritual? Vai virar. Deus vai virar. Deus vai virar. Amado Deus de poder, diga-se, em nome de Jesus, apresenta o teu filho, Pai. Pai amado, vira-se cativeiro de vez. Pai amado, em nome de Jesus Cristo, está podendo teu nome. Eu repreendo, eu expulso todo o mal que trouxe cativeiro, todo o mal que fez isso, aconteceu na vida dessa pessoa. Seja agora parado, em nome de Jesus Cristo. E ela vai ver as coisas mudarem. Vai ser tudo melhor. Em nome de Jesus, fala amém. Coloca os comentários, vai ser tudo muito melhor. Amém? Fica com Deus. Se você não esquece o canal, inscreva, aperta as indicações na precisão de todos, queridos. Estouramos para vocês. Fica com Deus. Fica com Deus.